Boa tarde a todos, o meu nome é Diogo Jóssua, sejam bem-vindos ao meu podcast, o Atleta Moderno. Hoje, episódio número 3, o meu convidado é uma pessoa diferente, não é um profissional da área, mas sim um atleta, Francisco Amiel. Francisco é jogador profissional de basquetebol. Amiel, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Gostava que começasses por apresentar um pouco, falar do teu percurso enquanto atleta, ok? Ok, como o Diogo acabou de dizer, o meu nome é Francisco Amiel, comecei a jogar basquete desde muito miúdo, tinha 3 anos da primeira vez que joguei na Madeira, o meu pai era treinador na altura, estava treinando na Madeira e estivemos lá esse ano, foi onde joguei pela primeira vez, jogou lá durante um ano, depois voltámos para o continente e em que tanto voltei a jogar por volta dos 7, 8 anos no Basquete Almada Clube, onde fiz a minha formação até os 17 anos, portanto, tive lá cerca de 10 anos. Nesses 10 anos, portanto, fiz parte das ações nacionais, de centros de treino, de alguns campos de basquete internacionais, o NBA Without Borders, que era um campo com 50 milhões jogadores da Europa, que nesse ano até foi feito em Portugal, mas entretanto, aos 17, dei o salto para o Algex, para jogar na Liga Profissional de Basquete, pronto, cheguei lá durante dois anos, tive a sorte de fazer parte de um projeto que era de jogadores portugueses, maioritariamente, uma equipa que eu adorei fazer parte, foram dois anos muito bons, contando a experiência de jogar numa Liga Profissional, enquanto miúdo, entretanto, sei quando dei o salto de dois anos para a Universidade nos Estados Unidos, essa opção deu-se, eu sempre soube que era uma coisa que eu queria fazer, sabia que era o sítio onde eu podia conciliar a jogar basquete ao mais alto nível e estudar, também ao mais alto nível, tive a sorte de ir para uma universidade, que academicamente é das duas universidades do mundo, e entretanto, foi onde passei os últimos quatro anos, acabei este ano agora a minha licenciatura e pronto, nestes últimos quatro anos nos Estados Unidos também, foi sendo uma experiência incrível, aprendi muito sobre basquete, sobre esporte no geral, maturação como pessoa, e pronto, tive a sorte, tive a sorte, e o resultado de muito trabalho este ano foi, portanto, fomos campeões de conferência, fomos até à competição máxima do college de basquetebol, lá nos Estados Unidos, que é o March Madness, onde jogámos contra uma das duas universidades que eu estava neste ano, que era a TNC, que vamos perder por sete, mas foi sendo um ano incrível, o resultado de muito trabalho nos últimos quatro anos, a equipa tinha ainda estado pronta para chegar a este nível, e finalmente começámos e fizemos parte dos maiores eventos do basquetebol mundial. Bem, Amiel, um currículo muito vasto, e desde já dar-te os parabéns por isso, e quando tu dizes que tive esta sorte, pronto, nós somos amigos, já nos conhecemos há algum tempo, mas eu acho que acima de tudo aquilo que eu tenho acompanhado do teu percurso, acho que foi mesmo muito, tenho a certeza que foi mesmo muito trabalho, é óbvio que às vezes os pingos de sorte são importantes, mas fazem alguma diferença, mas acima de tudo, daquilo que eu conheci de tis e dos anos já que te conheço, sem dúvida que o que ganhou mais foi mesmo o esforço, e óbvio que é preciso também ter algum talento para ter estes práticas, e acredito que o tenhas, mas também que tenhas desenvolvido esse teu máximo no LASC. Muitos, muitos parabéns. Obrigado. Agora que falaste, pronto, tiveste, eu sei que muita gente sabe que estiveste agora nos Estados Unidos, gostava que partilhasses um pouco, por exemplo, as diferenças, tu disseste que no Algex tiveste uma equipa profissional, correto? Sim, sim. Pronto, vamos então pegar, por exemplo, no Algex, também percebi que foi uma experiência interessante, como por exemplo os Estados Unidos, a Colgate, a equipa onde tu tiveste. Diferenças que tu sentiste enquanto atleta nessas duas equipas, apesar de que, pronto, é óbvio que os países também são muito diferentes, não é? Não significa que um seja melhor que o outro, mas que condições ou que diferenças tu sentiste enquanto atleta? Sim, na verdade foram muitas, pronto, o Algex, dentro das possibilidades que tinha, sempre me deu as oportunidades para trabalhar o melhor possível, sempre disponível, pronto, temos aí o pavilhão, os ginásios disponíveis, mas sem dúvida que a maneira como se vive o basquetebol não tem nada a ver entre, pronto, uma equipa como a Algex, uma equipa que me desce com a Algex, que todos os esforços fez para nos dar todas as oportunidades e opções por dia, entre uma universidade americana, que, pronto, é um país que respira basquetebol, obviamente, como toda a gente sabe, mas, sim, mais especificamente, pronto, eu cheguei lá e, portanto, isso foi uma realidade completamente diferente em termos de treino, em termos de mentalidade, isso para mim foi sem dúvida a grande diferença, pronto, nós lá tínhamos no nosso pavilhão, portanto, havia toda a gente ali no campus, não é? Estava tudo a uma distância muito, muito pequena, era uma das coisas que eu não tinha referido que para mim era importante, porque, no meio tempo, quando eu estava aqui, estava na secundária, estava aqui na secundária no Miratex, depois tinha de ir para Algex todos os dias, apanhar barco, autocarro, comboio, para chegar ao Algex para treinar, depois voltar ao final do dia, estar aqui, chegar por volta, os treinos à noite, chegar por volta da, uma da minha casa, acordar às setembro na minha, para ir para as aulas outra vez no dia a seguir, e então, depois via para outros colegas meus também, que estavam na universidade, já, e que faziam a mesma coisa, casa, treino, universidade, pronto, a minha escola, a minha secundária era aqui ao pé de casa, que eu aceitava um bocado, pronto, havia muita gente que tinha ido para a universidade, e andava sempre ali naquele triângulo, universidade, escola, clube, e para mim, o facto de ter uma universidade que era, pronto, era uma das maiores universidades dos Estados Unidos, obviamente, era uma universidade, o campus era muito grande, mas não era possível chegar a todo lado, pronto, conseguíamos chegar 10, 15 minutos a pé a todo lado, pois tinha muitos autocarros ali, íamos a penhar para ir para onde quer que fosse, né, e então, isso sem dúvida que me facilita muito, e que é uma, é uma maneira como eles, como eles vivem, como vivem o desporto, vivem a universidade, isso tudo, que ajuda muito a desenvolver o atleta, porque temos ali tudo muito perto, e então, para mim, foi, foi mesmo, esse tipo de mentalidade, pronto, nós tínhamos o nosso pavilhão sempre aberto, sempre que fosse preciso, tínhamos, nós tínhamos, só no nosso, o nosso staff, era um quadro, um treinador principal, três adjuntos, e uma pessoa responsável pelo, por organizar as viagens e tudo mais, mas era tudo pessoas, pronto, mesmo essa pessoa era ligada ao básico, depois para além da nossa fisioterapeuta, e, então, todos esses cinco treinadores estavam sempre disponíveis para treinar conosco individualmente, em grupo, pronto, tudo para além dos treinos de, dos treinos de equipa, né, e depois tínhamos também, nós tínhamos também o nosso treino da musculação, que estava sempre no ginásio, sempre disponível para que nós fizéssemos, pronto, nós fazíamos os nossos treinos de ginásio como equipa, e, portanto, se quiséssemos fazer mais treinos, sentíssemos que estávamos a precisar treinar alguma coisa mais em concreto, pronto, estava sempre disponível, pronto, aí é o que nos trata dos planos de treino, que nos trata disso tudo, e depois necessitássemos trabalhar alguma coisa mais ao tamanho, pronto, parava o que quer que fosse, com relação também à nossa intensidade de treinos e de ginásio e de viagens, nós viajamos muito durante a época, de um lado para o outro, e, então, acho que foi isso, foi aquela coisa de termos o YouTube ali perto, né, e, pois, obviamente, é um desporto nos Estados Unidos, é muito grande, então a competitividade, a competição entre os jogadores é muito grande também, então é daquelas coisas, se tu não estás a trabalhar tão bem como aos outros, vai acabar por chegar a um ponto em que, portanto, vais sentar no banco, vais sentar no banco, não vais ter tanta oportunidade, portanto, tens de estar sempre pronto, tens de estar sempre a dar o teu máximo, tens de estar sempre a fazer mais do que é preciso, porque, não fazendo esse mais, está sempre alguém que está a fazer esse mais e que vai passar a perna, e, pronto, dentro de uma equipa, obviamente, que éramos todos os meus amigos, mas toda a gente quer jogar e toda a gente quer fazer o melhor possível quando tem essa oportunidade, então, para mim foi muito isso, pronto, o meu dia normal era acordar, dependendo da altura da época também, se fosse de pré-época ou época, né, por exemplo, pré-época nós fazíamos treinos de manhã, antes das aulas, a volta das 6 da manhã, fazíamos sempre treinos de condição física, ou outro treino qualquer, por exemplo, nós fazíamos uma coisa que se chamava back exercise, que era uma treinadora que nos dava um treino funcional, portanto, fazíamos isso de manhã, depois íamos para as aulas, depois, por volta das 11h30, era quando fazíamos a musculação, 3, 4 vezes por semana, dependendo da altura do ano, depois fazíamos ali uma hora e meia de musculação, entretanto, depois disso almoçámos, íamos para as aulas outra vez, e depois as aulas acabavam no máximo às 4, a última aula acaba às 4, podíamos ter uma aula nesse horário ou não, dependendo das cadeiras que estivesse a tirar, e depois às 4h30 tínhamos o treino de equipa, e depois pronto, acabámos o treino dependendo também da altura da época, durante a época mesmo, era por volta de 1h30, 1h30, antes, durante a época era por volta de 2h30, e a intensidade em si dos treinos também era muito diferente, tínhamos muito mais tempo a trabalhar, portanto, também fazíamos muito mais treinos quando comparado a uma equipa como aqui era o Algés, e então a intensidade dos treinos em si mesmo era muito maior, porque competíamos muito mais, continuamos de fazer as outras coisas todas que aqui tínhamos de fazer, e lá nos Estados Unidos tínhamos outros tempos durante o dia para as fazeres. E depois acabámos os treinos, íamos jantar, estudávamos um bocado, muita gente voltávamos antes de estudar, ia jantar, voltávamos para fazer alguns lançamentos, algum tipo de trabalho técnico que fizéssemos entre nós, juntávamos duas ou três, ou com um treinador que também havia ali perto de uma estrada que não estavam sempre disponíveis, e depois disso, essa hora depois já seriam dez, onze, por volta disso, portanto, tivemos sempre que fazer também estudar um bocado para o dia a seguir, porque na vida da minha universidade, até mesmo, era muito dura. E então era sempre ali uma vida de basquete escola, basquete escola, não é? Mas que apesar de tudo e de ser duro, estava ali tudo perto e não era... Pronto, aceitava as coisas, era muito cansativo e, por exemplo, eu se tivesse de estar cá a fazer esse mesmo, essa mesma rotina diária, era impossível. Há algumas razões óbvias, mas estando lá, pronto, era muito duro, obviamente, é muito intenso, mas era uma coisa que era possível fazer e que nos tínhamos de puxar a fazer, porque sabíamos que dentro da equipa, obviamente, a condição da equipa e principalmente fora da equipa havia sempre gente a trabalhar e estavam sempre todos a preparar-se para a época que vinha, porque na época, obviamente, a preparar-se para os jogos a seguir e ninguém esperava por ninguém. Portanto, se não estivesse pronto, havia mais dois ou três à espera para entrar. E esse tipo de mentalidade de, pá, tens de trabalhar, tens de fazer o que tens de fazer e depois tens de fazer mais também, que é para que conseguires manter o teu nível e conseguires continuar a influir e a desenvolver-te. E isso, para mim, sem dúvida que foi uma diferença grande, mas sem dúvida que foi muito gratificante e, pronto, abriu meus olhos para muita coisa, aprendi muito com isso e, pronto, e acredito que foi uma das grandes razões, porque tivemos sucesso este ano também com a equipa, foi que toda a gente acreditou muito nessa mentalidade. Quando eu cheguei lá, a mentalidade não era tanto assim. Havia umas pessoas que faziam, havia outras que não faziam. Entretanto, à medida que eu também fui, eu e o meu grupo deste ano de sénios, fomos crescendo e desenvolvendo também, começámos a impor mais esse tipo de mentalidade nos jogadores mais novos que estavam a chegar. E acredito que isso tenha sido uma grande razão para o nosso sucesso deste ano. Pronto, acabámos de fazer uma época com a história. A melhor época aconteceu sempre na Universidade. A Universidade fez este ano 200 anos. O básico já tem cento e muitos anos também, desde que começou pela primeira vez. Este ano fizemos a época, pronto, a melhor época de sempre na Universidade. Eu tive a sorte de ser o capitão da equipa também. E acredito que muito dessa mentalidade se foi construída ao longo destes quatro anos. E, pronto, para mim foi uma das coisas que mais me chocou quando eu cheguei. Não é chocar, mas que sem dúvida me custou um pouco a habituar porque não era fácil, era uma intensidade muito grande e ficaram a estúdio todos. Acabou por ser duro, mas sem dúvida que foi uma das coisas que eu me orgulho mais também. Acredito que uma pessoa que passe pelo desporto nos Estados Unidos sinta e se aperceba que é uma coisa que acontece muito. Boa, pontos aqui muito importantes que tu falaste. muito, 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 muito a cultura que se vive lá nos Estados Unidos, não é? Ou seja, essa facilidade com que, pronto, eles têm em fazer perceber, acho eu, os alunos. Ok, é importante estudar, mas também a cultura de treino que se vive lá é completamente diferente da de cá, de Portugal, não é? Foi porque também eu queria falar um pouco disto contigo para ouvir de ti, não é? Para ter também a certeza de quem experienciou e vivenciou isso lá nos Estados Unidos. Para lá está, mais uma vez, ou seja, independentemente se está tudo perto ou longe, tu quiseste, trabalhaste, infelizmente foi um ano espetacular. Mais uma vez, parabéns por essa conquista e por não foste campeão à toa, de certeza. muito esforço e, mas é importante isso, ou seja, ver essa cultura de treino é algo que ainda falta cá em Portugal. Não digo que, se calhar, pronto, a facilidade como há lá, ou seja, teres a universidade e teres ali o avião para treinar e aqui para Portugal. Leva muito tempo cá em Portugal, mas é interessante como tu num dia treinavas para aí o quê? Três? Quatro? No mínimo. No mínimo três. Dependendo da altura do ano, tínhamos dias que treinávamos quatro. Pronto, fizemos quatro treinos diferentes na pré-época. Sim, muitas horas. Ou seja, não há um só, não é só força que interessa, não é só o ginásio que interessa, não é só a parte técnica, percebe? Ou seja, isso é algo que ainda deve de mudar cá. É óbvio que depende sempre se é profissional ou não. Mas mesmo em Portugal, em tempos profissionais, eu sei que há equipas profissionais que treinam três vezes à semana. Um jogo ao fim de semana. Não faz sentido, não é? Deves ter percebido e experienciado essa diferença. Por tudo aquilo que tu passaste na tua carreira, também fez-te o grande homem que és, de certeza. Ou seja, para além do desporto, também ganhaste outra maturidade, não é? Isso é muito importante, crescer também nesses ambientes assim diferentes ou mais evoluídos, vamos assim dizer. Que pontos ou notas importantes achas que os atletas de hoje em dia deveriam ter ou fazer ou concretizar para a sua carreira? Ou seja, ao fim e ao cabo, um atleta, ou seja, quando tu estavas lá, estavas a estudar, claro, com o objetivo de terminar o curso e tudo mais, mas também queres, e acredito que ainda queres, construir a tua carreira, não é? Ou seja, conselhos ou pontos importantes que tu achas que os atletas que se calhar tu vês, realmente segues muitos, mas assim, daqueles que prontasse ou soubesse ou eu ficasse, ok? Ou seja, que conselhos é que tu, ao ponto importante, tu achas que um atleta devia ter para ter uma boa carreira, construir uma boa carreira, ou mesmo aqueles que nos estão a ouvir mais novos que queiram ter uma carreira? Assim, umas notas importantes que tu podias dar, uns conselhos? Sim, há uma coisa que eu, por acaso, ainda comentar muito com pessoas dentro do desporto, que tenho falado desde os últimos 4 anos aqui em Portugal, é difícil formar atletas primeiro do que formar... Ou seja, nós muitas vezes comentamos que este jogador, por exemplo, em termos de básquet, e isto acontece muito, o básquet está longe de ser dos piores, há desportos que são bastante piores que o básquet em termos disto, mesmo pela natureza do desporto, o básquet e a natureza dos outros desportos, mas, muitas vezes há um jogador que, pronto, no básquet que é muito tão entoso e que faz isto bem, que faz aquilo bem, mas que não é um atleta, estás a ver? Exatamente. Então, essa mentalidade de se criar um atleta desde jovem para conseguir evoluir como jogador de básquet, percebes? Não ser só uma pessoa talentosa, mas ser um atleta antes de ser uma pessoa talentosa. E se conseguir combinar os dois, obviamente que é muito melhor. Mas eu sinto muito cá em Portugal e, portanto, como eu digo, o básquet não é dos piores, está longe de ser dos piores, mesmo pela natureza do desporto, até preciso ter-se minimamente atleta, saltar muito, correr rápido, ter um bom tipo de resistência, que vai sempre de um lado para o outro, mas há muitos esportes cá em Portugal também, onde se nota que nós não temos mesmo atletas, percebes? Uma pessoa que tu olhes para e diz, atletas, este rapaz é atleta. Nos Estados Unidos tu vês isso, nos Estados Unidos tu vês muito um jogador de básquet, que podia ser jogador de futebol americano, ou que podia ser um atleta, poder fazer atletismo, e há muitos casos desses, mesmo na minha universidade um dos melhores jogadores de futebol americano, que foi All American, que teve estes, pronto, recebeu estes prédios todos, e acabou porque também fazia parte da equipa de atletismo da universidade, por exemplo, porque era um atleta, que eu olhava os peões e dizia mesmo que era um atleta, um gajo que era muito forte fisicamente, corria bem, tinha agilidade, pronto, muito por parte do desporto em que fazia, da posição que jogava em futebol americano, mas tu vês muito atletas, na minha equipa de básquet também via imenso, pronto, tinha um dos jogadores da minha equipa que chegava até na minha posição, um dos treinadores de futebol americano queria que ele jogasse durante a época de futebol americano, porque as épocas são diferentes, e durante a época de futebol americano ele queria que jogasse na equipa de futebol americano, era uma das posições deles, que não vale também estar aqui a explicar, porque era um bom atleta mesmo, e lembro-me de outro jogador também da minha equipa, que era um ano mais velho que eu, um super atleta, uma coisa ridícula, que podia também, também o treinador de futebol americano queria que ele jogasse na equipa, ou o treinador de atletismo queria que ele fosse para o atletismo, portanto, eu acho que há muito essa falta de criar atletas aqui, em primeiro lugar, para além de melhorar o desporto, o desporto em que praticam e tudo mais, portanto, para mim isso, e eu sou um exemplo disso, tu conheces-me quando era mais novo, eu era super magrinho, era super, pronto, era muito rápido, não era que não fosse forte, mas era magrinho, não tinha máximos claros, saltava bem e tudo, e eu, pronto, para o desporto que fazia, e para o básquet, e para a competição em que jogava, servia-me e era mais do que o suficiente. Depois, chegando a outros níveis, tive de me adaptar, e tu viste a diferença que também aconteceu nestes últimos anos em termos do meu corpo, tive de ficar muito mais forte, tive de treinar muito mais, tive de melhorar muito as características físicas como atleta, que não tive a necessidade de fazer cá, e para mim essa é uma das coisas que, se conseguirmos ir mudando a mentalidade, a mentalidade cá em Portugal pode ser muito benéfico para todo tipo de desporto que se faça, e, sem dúvida, uma das coisas que eu diria era começar a focar-se, crescendo abro muito do mito que não se pode fazer musculação até não sei que idade, porque depois não cresces mais, e não sei quanto de verdade é que é, mas a verdade é que, mesmo que não se precise de fazer uma musculação, uma coisa de dias para o ginásio, fazeres 30 repetições de supino, e não sei quantas elevações, e pronto, em vez de fazer, não sei, mas treinar mais o teu corpo para te formar como atleta e seres mais forte fisicamente, sem ter de, pronto, sem teres tomado esse tipo de proteína e tudo mais, que isso era outra coisa, e nós pela MCA, que é a entidade que regulou os esportes universitários, nós não nos deixávamos de tomar nada, nós não tomávamos proteínas, nós não tomávamos nada, 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 e então, portanto, todo tipo de massa muscular, todo tipo de força que ganhávamos era tudo, pronto, à base do trabalho, fazíamos muita musculação, muitas horas dentro do ginásio, e acredito que mudar um pouco essa mentalidade e começar a focar-se mais no corpo desde mais novo, e focar-se em começar a ter, pronto, em começar a ter uma melhor destreza corporal e tudo mais, acho que pode, a longo termo, fazer uma grande diferença entre o desporto emocional, pronto, nós virmos, olharmos para os Estados Unidos, é uma coisa que eles fazem desde muito novos, pronto, eu sei de muitas vezes, falava que os da minha equipa começaram a fazer musculação desde os 13, 14, e não foi por isso que deixaram-me crescer ou o que é que seja, né, eu era dos, eu tenho um método bem trabalhado da mente, era dos mais baixos da minha equipa, portanto, não é uma coisa que se verifique tanto tanto, como eu não sei qual é a curiosidade dessa afirmação, se não, não é a minha área de experiência, não sou a minha, não sou a minha, não sou a minha, não sou a minha área de conhecimento, isso tens para outras pessoas que me enterem, mas pronto, acho que é uma coisa que se tem que focar mais no desenvolvimento da Atlanta, e até mesmo tornar a Atlanta à medida que se vai desenvolvendo no desporto do que praticam. Bem, outra coisa seria, assim, devido à mentalidade. Uma das coisas que, para mim, foi completamente diferente foi, eu acabávamos a época, pronto, tínhamos aí uma semana de descanso, depois começávamos a, como eles chamam, a off-season, durante dois meses, até as aulas acabarem, fazíamos já os nossos treinos, a musculação, pronto, não era tão duro como à época, mas era uma altura do ano em que treinávamos muito as nossas, pronto, individualmente, treinávamos as nossas, o que é que seja que necessitemos de treinar mais, seja, o básico, o drible, o lançamento, a majoridade, a força, se precisássemos de ir mais vezes ao ginásio do que o resto da equipa, foi uma coisa que eu fui fazendo principalmente nos dois primeiros anos, e, então, esse tipo de mentalidade, e depois acabando as aulas, que acabam por meio, a universidade acaba a meio de maio, sempre voltava a Portugal, vinha sempre com um caderno enorme, com os meus treinos de musculação do verão, o nosso treino de musculação nos preparava para todos os dias do verão, tínhamos o nosso treino, portanto, à altura fazíamos com dossier, agora temos uma aplicação, e depois tínhamos todos os treinos, todos os treinos de todos os dias, marcar, marcar os feios, fazer tudo mais, durante três meses, estás a ver, que era uma coisa que quando eu cá estava, eu, também, muito porque jogava nas estações nacionais, obviamente, e as estações nacionais são durante o verão, não dava para fazer o plano completo, o que aconteceu também nos meus dois primeiros anos de universidade, por exemplo, quando estava a fazer os meus erros de costume 20 e tudo mais, não conseguia fazer o plano inteiro, porque foi interessante meter os estágios da seleção e não dava para fazer durante os estágios, mas, por exemplo, enquanto eu, quando era mais miro, não fazia nada para além de treinar, não é só para quando estava nos estágios, aqui arranjava sempre ali uma hora entre os dois treinos, fazemos sempre dois treinos, fazemos treinos diários nas seleções, duas horas, duas horas e meia, cada treino, mas arranjava sempre ali entre os treinos, ou no final do dia, um tempo para fazer qualquer tipo de trabalho, que se fosse core ou que fosse um trabalho para manter a forma, como, por exemplo, pernas, o que quer que seja, por exemplo, isso mais a necessidade, mas essa mentalidade, pronto, eu chego cá, todos os dias vou ao ginásio, faço o meu treino, todos os dias jogo basquete, portanto, eu faço, normalmente, quatro, cinco horas de treino por dia, mesmo em sério, é uma coisa que nos Estados Unidos se faz muito, e, portanto, quem acompanha a NBA e acompanha mesmo o basquete para o universitário, vê que isso é uma coisa que é muito relata, quando vê os atletas a treinarem muito no verão, é uma coisa que não se vê aqui, mesmo nos esportes de treino de nível aqui em Portugal, futebol, por exemplo, não é uma coisa que se veja, não é uma mentalidade que se tenha, mesmo pelo país que é, e então, para mim, foi também uma das coisas que mudou muito a minha mentalidade, é uma das coisas que eu, sem dúvida, gostava de ter sabido antes, porque eu, pronto, antes fazia, duas, três semanas, duas, três semanas antes da época de começar, começava a fazer umas corridas na praia, umas 15 ou 16 anos, umas corridas na praia, e aí são umas boas ali ao playground, com os amigos e o que mais a brincar, mas agora, claro, quando fiquei lá, passou a ser uma coisa completamente diferente, muito mais séria, tenho o meu plano de treino organizado, os treinadores mandam-nos também os planos de treino de coisas que acham que tínhamos melhorado durante o verão, treinamos isso, focando-nos mais em uma coisa no dia, mais em uma coisa no outro, mas também é uma ou duas horas de ginásio por dia, uma ou duas horas de treino por dia, de basquete, e era uma coisa que eu gostava de me ter percebido mais novo, sem dúvida, acho que poderia ter também, poderia ter me ajudado a preparar melhor mesmo para a universidade, e depois, pronto, é comum tudo, preparar melhor para as épocas que cá estavam e tudo mais, mas sem dúvida que, pronto, a primeira vez não é uma coisa difícil, é uma coisa que tem a mentalidade de descansar e tal, mas para mim é uma das coisas que mais me tem ajudado a desenvolver como jogador é neste treino, mudar nas coisas que eu acho que são mais precisas, mais necessárias, e estou ali todos os dias, estou concentrado no desporto, faço os meus treinos de manhã e depois o resto do dia, no fim de hoje eu fico algo desprestado, mas sem dúvida que ficar as três, quatro horas são sempre coisas muito sérias, e eu gosto de pensar que sou muito sério em relação a esse tipo de treino que faço, e é uma das coisas que também acho que poderia ajudar muitos atletas também a melhorarem os seus esforços, quaisquer que sejam, porque isto não é uma coisa que é só relativa ao básico até para tudo, não é? Então, sem dúvida, esses dois, essas duas coisas, penso que sejam os conselhos mais importantes que tenho a dar, e que acho que gostaria de saber, gostaria de ter sabido quando era mais novo, sem dúvida. Claro. Boa. Só para resumirmos, são dois conselhos e duas notas mesmo muito importantes. A primeira é o que eu defendo muito, ainda bem que também o falaste, é sempre bom ouvir de um atleta, é aquilo que eu acho que falta cá em Portugal, que é, primeiro, tudo aquilo que tu disseste, primeiro seres atleta, ou seja, seres rápido, seres, teres uma boa resistência, seres forte, tens menos probabilidade de te lesionar, número um, e número dois é que foi aquilo que tu disseste, ou seja, tu és bom em quase todas as modalidades, não é? Como tu disseste, o atleta era convidado para ir para o atletismo, de basquete, de futebol, de NFL, não interessa. Mas a verdade é que ele estava pronto, pá, vamos embora, qual é que é o meu próximo objetivo, não é? Se calhar ele ia dar lá um pezinho e se calhar ainda fazia marcas do que muitos que andam aqui há 10 anos a tentar fazer alguma marca, não é? Por isso, concordo e obrigado por teres mencionado isso, primeiro atleta e depois, ok, vamos praticar o desporto, qual é a modalidade que tu gostas, qual é, mas isso lá está. É importante falarmos aqui, como é importante também tentarmos aos poucos irmos mudando essa cultura de treino. E a segunda, e o segundo ponto, que tu falaste também muito importante, é a tal mentalidade resiliente, vamos lhe chamar assim, ou seja, eu acho que lá, não sei se te obrigavam a ir treinar, mas acredito que não, era um bocado intrínseco de ti, ou seja, pá, eu tenho que ir, eu tenho que, eu sinto que preciso disto, eu sinto que, é óbvio que também te tornou um atleta que tu és agora, ok? Ou seja... Portanto que eles não podiam, não podiam contê-lo, estou do outro lado do oceano, não é? Eles não podiam estar aqui todos os dias a ver-me, a ter nada, pronto, a equipa junta-se muitas vezes durante o verão, lá mesmo na Universidade, juntam-se tipo 2, 3 semanas durante o verão e treinam, eu não podia fazer isso, estava deste lado, obviamente, é uma viagem longa, não vale a pena, mas é muito, tem de partir muito da pessoa também, nesse momento, portanto, mantém uma pessoa sempre ali em cima a ti a dizer o que tens de fazer e o que não tens de fazer, é daquelas coisas, ou queres ou não queres, e se quiseres, vais fazer e vais ao outro, pronto, concentrado, vai ver uns dias quando vai acontecer, vai acontecer de ir à praia de manhã, pronto, é daquelas coisas, ou queres ou não queres, não é? Olá! E para mim são duas coisas que são muito, bastante, sim. Boa! Acredito que também, ou seja, essa cultura vivida nos Estados Unidos também te ajudou, ok, estou em Portugal, o que é que eu posso fazer para ser melhor, não é? Ou seja, tu há dias, se calhar percebias, ok, estes gajos treinam, pá, vamos embora, eu estou aqui em Portugal, ok, é importante ver essa... Gostar-te com a família, ire-te para a praia, apanhar banhos de sol, pá... Sem dúvida, não é? Tem tempo para tudo. Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo, boa. Ok, Amiel, próximos objetivos da tua carreira? Está alguma coisa definida? Como é que é? Agora falando sobre isto aqui... Sim, pronto, eu agora acabei na Universidade, agora é quando vou voltar outra vez a jogar profissional, na Universidade nós tínhamos a bolsa paga e tudo mais, mas não éramos, pronto, aquelas regras da NCA, não sei se muita gente tem conhecimento disso ou não, mas nós não somos pagos mesmo para jogar, porque recebemos a bolsa, nos paga os estudos, pagamos os dormidos, pagamos os dormitórios, pagamos a comida, pagamos os estudos, pronto, mas não somos pagos, ou seja, não é considerado desporto profissional ou o desporto universitário, quer qualquer que seja o desporto futebol americano, lasebol, básquet, ténis, o que quer que seja, não é considerado. Então, agora vou voltar, tenho minha licenciatura, vou voltar a jogar, tenho minha licenciatura de alto para quando deixar de jogar outra vez, mas ainda não sei, pronto, vou voltar com alguns agentes diferentes, alguns clubes diferentes também, porque lá fora, e pronto, agora vai ser uma questão de opções, ver o que é melhor para mim, para o meu futuro, para a minha carreira, mas por enquanto não está decidido nesse processo. Ok, boa, mas acredito que com a idade que tens, com toda a tua carreira, com todo o teu currículo, com certeza que vêm coisas muito boas e ainda tens muito para dar a este desporto e quem sabe cá em Portugal. Daniel, se as pessoas quiserem seguir os atletas ou alguns profissionais, seguir um bocadinho a tua rotina, o teu trabalho enquanto atleta, queres partilhar alguma rede social, alguma coisa onde colocas... Sim, eu por enquanto, por acaso, eu nunca criei nenhuma página do Twitter, nem nada, mas normalmente posto, costumo postar algumas coisas sobre a minha vida no desporto, a minha vida na universidade na altura, e agora pronto, sobre o que se vai seguir, normalmente é mais ali no Instagram, portanto, se alguém quiser seguir um bocado o percurso bem pela frente e ver um bocado do que já foi para trás, muito pelo meu Instagram, Francisco Amiel, não tem muito o que saber, acho que será a melhor maneira da minha vida. Ok. Ok, Amiel, da minha parte está tudo. Muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Obrigado. Obrigado, Will, por convite.